Acho que é isso, Italo. Falei em 20 minutos aqui sem parar, cara. Vamos lá, vamos lá. Não, eu tenho perguntas a fazer, considerações. Eu vou começar pelo final pelo seguinte. Eu tenho uma experiência com isso daí, né? Em 2015, eu formei uma chapa para disputar o DCE da UFSCar. Da Federal de São Carlos, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Eu fiz ciencias sociais na UFSCar, né? Então, eu estava lá em 2015, a gente fez uma chapa. O pessoal queria colocar o nome da chapa de reação em homenagem a um grupo que tinha na USP nessa época. Não sei se você lembra dessa época. Tinha um pessoal, a galera do reação lá da USP, né? Aí eu falei assim, não, USP não. Não, reação não. Vamos chamar de renovação. Nossa chapa era renovação. Até hoje, né? Eu tenho uma amiga que faz letras lá em quase 10 anos já, né? Fala assim que até hoje, essa história da renovação assombra o pessoal lá, né? Por quê? Porque a gente conseguiu criar um ambiente lá dentro, né? Em que realmente, eles tiveram que nos tirar um tapetão. De que maneira? Acusaram a gente de transfobia. Isso em 2015. Isso em 2015. Na questão dos banheiros lá, de uso, acesso e não sei o quê, enfim, né? Nós fomos acusados de transfobia e fomos retirados de, né? Defenestrados, né? Para usar o termo que a gente está usando aqui, né? Fomos retirados dessa, 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 da disputa, né? Mas o que, o que você falou, né? Fala assim, olha, nós precisamos criar um grupo nosso. A pergunta que eu te faço, Estéco, você é estrategista aqui, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte. Não seria interessante fazer as duas coisas? Por quê? Eu lembro de uma história. Você vai ter que fazer a pergunta toda de novo. Porque deu tilt aqui. Opa, vamos lá. Bom, a pergunta é muito simples, né? Você falou assim, você falou que é preciso criar uma coisa nossa, um liberune da vida, né? Uma coisa assim que, um ambiente de diálogo de estudantes que não são de esquerda, né? Onde a gente possa discutir, etc, né? Mas não seria o caso de fazer as duas coisas? Fazer uma entrada, fazer uma representação dentro da UNE, nem que seja só para atacar o zaralho, entendeu? Nem que seja só para jogar água na mamita dos caras, entendeu? Nem que seja só para fazer buzinaço, entendeu? E apitaço na hora que tiver o comunista falando, entendeu? Nem que seja só para atrair, nego de culhão mesmo, entendeu? Nego de saco roxo mesmo, que vai para lá e fala assim, eu vou para apanhar, entendeu? Eu vou para apanhar, para eu parecer com a cara sangrando depois, entendeu? Porque eu me lembro uma história, há uns anos atrás, é o seguinte, tinha um rapaz, falou assim, eu vou melar um movimento, um congresso feminista. O que ele fez? Ele botou uma saia, foi para o congresso feminista, falou que era mulher trans, começou a dar em cima das meninas, e falou que não podia discutir aborto, porque aborto era gatilho para ele, porque ele não tinha útero. Mano, herói, herói, o cara acabou, gerou um zoom, um zoom, um zoom, gerou um furdúncio, não teve o raio do congresso. Não teve o raio do congresso. Então assim, porque o meu medo, deixa eu te falar exatamente, porque eu tive uma experiência parecida com isso, entendeu? O que nós fizemos? Nós tentamos criar, depois a gente, o DCE, foi tomado de assalto pelo pessoal do PSOL, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pegar alguns centros acadêmicos de cursos desatas, que eram mais à direita, pelo menos era naquela época, e a gente tentou criar um ambiente, que seria o seguinte, seria um DCE à parte. Então a gente criou o Conselho dos CEAS Independentes, Entendeu? O Conselho dos CEAS Independentes, DALFSCar, que seria, se desligaria do DCE, do DCE oficial, até então. Bom, esse Conselho dos CEAS Independentes, acabou virando, como ele não foi reconhecido pela universidade, como interlocutora, acabou ficando meio redundante. Redundante não, acabou ficando meio, sem, na condição de uma alternativa ao DCE, ele acabou não sendo efetivo. Entendeu? De ser uma alternativa. Isso me lembra muito, Sté, me lembra muito aquelas tentativas que a gente já teve, já de criar redes sociais de direita, em que vai só todo mundo de direita, a gente fica só ali falando entre a gente, e no final das contas, o cara até desanima de ir, porque você, pô, eu tô lá pra pregar pro probertido, porra, entendeu? Ali não tem o embaixo de fato, entendeu? Então assim, será que não seria o caso de criar, lógico, uma articulação dos grupos de direita, mas manter a presença na UNE, ainda que a gente fale assim, ah, não vamos tomar a UNE, óbvio, ninguém vai tomar a UNE, entendeu? Não se toma a UNE, entendeu? Até porque a UNE não é, ela não tá atuando de maneira independente, ela não é uma instância ali, onde você tem fair play, né? Você tem forças de fora que, né, que direcionam o caminho, entendeu? Mas nem que seja pra melar o jogo, entendeu? Nem que seja pra causar aralho lá dentro, entendeu? Nem que seja pra ganhar, pra ir pra ganhar no grito, ou pra disputar no grito, entendeu? Será que não seria o que? Enfim, essas são as considerações que eu tô fazendo pra vocês, Té, eu queria que você... Não, eu concordo, eu acho que é, eu acho que é exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que começar a discutir pra chegar num consenso, e eu acho que é melhor, acho que pergunta impossível. O que eu vejo, tá? Esse negócio de tacar o zaralho, a gente tá fazendo faz uns 10 anos, né? Vamos combinar? O que não faltou até agora foi a gente zaralhando as coisas. Exatamente. Agora, o que eu tô vendo hoje que faltou, e quando eu digo isso, eu não digo pra, ah, para de tacar o zaralho, deixa ele, não é isso, tá? Que eu tô dizendo, não é uma coisa anular a outra, mas eu vou exemplificar aqui a partir do caso concreto que você me deu. Ó, tentamos fazer lá um DC nosso, não sei o quê, tá? Aí vocês sentaram com o DC. Vocês não tinham uma força, por exemplo, nacional, como eles têm com a UNE, para apoiar o teu DC e captar os divergentes. Qualquer divergente dentro de uma universidade, tem única e exclusivamente uma, uma saída, e quando tem, que é o JL. Aí ele chega lá na UJL, ele vê o quê? Pô, puta, cara, um mano tucano, liberal, não tô afim disso, entendeu? Não é isso que eu quero discutir. E aí, hoje, o conservador, a pessoa, que é um liberal clássico, fica assim, ó, merda, não tem lugar para onde ir. É essa que é a verdade, Dentro de uma universidade, é isso que a gente tem, ponto. Então, o que que eu penso? Vamos fazer arroz com feijão agora? Depois que a gente fizer arroz com feijão, a gente pensa em fazer caviar? Não sei, é o que faz mais sentido para mim, né? Então, qual que é o arroz com feijão? É o modelo que já existe na face da terra, sabe? Esse modelo que já existe na face da terra, se essa replicação acontecer para o lado de cá, e tiver esse apoio que a UNE tem, eu não vejo como não prosperar. E aí, depois disso, a gente vê como que a gente vai conseguir fazer a medição de forças políticas que necessariamente tem que acontecer. Porque, cara, da UNE saem, literalmente, quem são os professores que vão ditar a agenda ideológica das universidades? É isso que sai de lá, é só isso que sai de lá. E aí, a gente não tem desse lado aqui, nada parecido, nada. A única coisa que a gente tem mais perto disso é, gente que está dentro do Mundo Verdade estudando e se revolta e faz o que você fez, tentando fazer um DCE, ou a UJL, mas a verdade é que nunca existiu essa noção de unir os movimentos, o que é a UNE? Na verdade é a UNE, União Nacional dos Movimentos Estudantis, ponto. O que eles fazem? Eles pegam todos os movimentos que existem nas universidades, reúne tudo debaixo de um guarda-chuva, tá entendendo? Então, é como se fosse um tipo de governança central dos movimentos, tá? E esses movimentos são como se fossem os conselhões soviéticos, tá? É isso, ponto. Então, quando a gente pensa no modelo, eu não estou falando para a nego que ela está causada, que é conta e risco sua, a real é que a hora vai sair morte disso aí, aí o que eu estou vendo, a gente viu aí o MBL, eu sinceramente, se alguém olhar para mim e falar assim, ó, vai lá atacar os aralhos, eu vou falar aqui, ó, vai você, meu filho, sai fora, entendeu? Eu não estou, sou ninguém para discutir o que você quer fazer ou deixar de fazer, mas eu, sinceramente, não tenho. Douglas já fez muito isso aí, de tocar os aralhos na USP, tá? Quando o Douglas foi eleito, ele foi lá fazer o destrancaço. Eu tenho o vídeo do Douglas na viatura, sendo escoltado, dentro, em cima da viatura, e ele fez o vídeo assim, os caras correndo atrás dele, tipo aquele vídeo do Miloianópolos, sabe? De quando o movimento LGBT queria matar ele. Bom, enfim, tocar os aralhos a gente já está tocando faz 10 anos, entendeu? E eu acho que agora a gente precisa tanto mirar naquilo que é propositivo, quanto mirar naquilo que é organizativo também. Por quê? Cara, sinceramente, eu acho que a hora que a gente tiver conhecimento do quanto de dinheiro público foi jogado nesse conune, a gente vai querer morrer, sinceramente, porque assim, não existe sequer um check and balance aí, tá? Não existe, não existe, não existe um, um, sei lá, um, 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 da UNE. provas de que a UNE não deixa existir um pensamento divergente. Por isso, aqui, temos um nacional que vai contrapor a UNE e esse nacional quer os mesmos direitos e o mesmo financiamento que o governo cede para a UNE, o nacional também quer aqui. Esse nacional que está mais à direita e é de democracia que estamos falando, então é democraticamente que a gente vai entrar nesse jogo. Por quê? Senão a gente vai ser eternamente os revoltadinhos que reclamam da hipocrisia da esquerda, que vão lá para tomar porrada na cara e se vitimizar e que, no fim das contas, não conseguem organizar meia dúzia de divergentes para poder fazer o contraponto. E quando eu digo isso, eu digo assim, é um guarda-chuva nacional com os movimentos na sua base e, sinceramente, se a gente começar a organizar esse tipo de evento que eles estão fazendo, a gente vai dar de 10 a 0 neles, parando para pensar no que a gente tem hoje, e o que a gente tem como conceito de cultura, perto do que eles... Assim, eu tenho aqui guardados no meu arquivo cenas lamentáveis, talvez em breve irei postá-las. Não, não, perfeito. Acho que achei um ponto de convergência aqui. Acho que, de fato, nós... Bom, eu acabei de dar um exemplo para vocês de quase 10 anos atrás, um exemplo pessoal de 2015. E, de fato, de lá para cá estamos tacando o zaralho. Falta método no zaralho, né? Falta técnica no zaralho, entendeu? Então, assim... Mas, olha, eu concordo com você. Acho que é preciso ter instâncias de articulação. Isso para ontem, isso é para ontem, entendeu? Porque eles já nos acusam de ter isso daí. Entendeu? Eles já nos acusam de ter isso aí. Eu lembro que uma vez eu estava brincando com o Edson Salomão. Peguei um microfone para dar uma palestra. Agora não me lembro agora, não é que foi. E estava o Edson Salomão, né? Na plateia. Eu até brinquei. Eu falei assim, Edson, qual foi a última vez que você sentou com o MBL para decidir pautas em comum? Entendeu? Está vendo? Então, assim, não existe. Óbvio que o MBL é um caso à parte, né? Isso aí nós estamos falando de 2017, se não me engano. Acho que não era nem movimento conservador. Era direito de São Paulo. Entendeu? Então, assim, então, exatamente. Acho que era algo desse tipo, assim. Mas, assim, por exemplo, esse pessoal aqui do União... Eu estava vendo aqui. É União, Juventude e Liberdade. Entendeu? Não tem como... Não tem por que eles irem para a Uni para acontecer isso daqui. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês, pessoal. Se é só isso aqui. Entendeu? Está passando para vocês o áudio, não, né? Vocês entenderam? Isso aqui, desculpa. Isso aqui realmente não vai ajudar. Entendeu? Isso aqui não vai ajudar. Eu sinto vergonha quando eu vejo um negócio desse. Entendeu? Todo mundo quietinho ali no canto, assim, entendeu? Óbvio. O que você faria se fosse um lugar deles? Bom, se eu tivesse menor número contra uma multidão, eu estaria com o cu na parede também. Entendeu? Mas... É. Ai, desculpa, gente. Entendeu? Mas, assim... Mas não tem que me se prestar a isso, entendeu? Se for para ir para fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa direcionada, entendeu? Enfim, uma coisa que você sabe que vai... Você não vai sair por baixo da história. É, esquece a... É, é assim, na minha opinião, tá? Se a gente... Isso pode ser útil. Eu acho que eles são muito jovens. Então, a gente também, sabe? A gente cobra muito jovem, às vezes, eu acho, sabe? Eu acho que eles são muito jovens. Assim, eles estão numa universidade... Quantos anos tem esse pessoal? 18, 19? Para e pensa. Se você com 18, 19, iria conseguir ter essa sagacidade de falar assim, cara, eu vou lá. Vão ter... Provavelmente, né? Isso talvez possa acontecer. Eu vou ter que sair de lá. Com a minha bundinha na parede. A bem da verdade, eu acho que hoje a gente tem que discutir que esse pessoal, pelo menos, tem algum senso de organização e a gente não tem um mísero conservador nem com o cu na parede. E isso daí, para mim, é muito mais preocupante do que qualquer outra coisa. E eu acho que tem uma outra coisa aí que é o seguinte. Se a gente pegar isso hoje e falar assim, tudo bem, vamos lá. Passamos por isso 20 vezes. Esses coitados aqui de 19 anos estão passando pela 21ª, porque talvez não tenham tido a sagacidade de pesquisar o quanto que isso já aconteceu no passado. Mas acho que agora é a hora da gente dar um passo para frente, né? Vamos ficar eternamente revivendo 2016, 2017, 2018? Vamos dar espaço para frente, então, que é o seguinte. O liberal, eu sei que você aí é liberal globalista, que você está com essas pautas meio cagadas, mas pelo menos você não vai querer me matar e eu também não quero te matar. Vamos entender uma coisa aqui. A gente precisa fazer essa organização, tá? Eu sou um conservador, eu não vou fechar com você na política, mas eu acho que para fazer esta organização que eu estou dizendo, que é essa questão desse guarda-chuva, que esse guarda-chuva, né? Vamos se dividir, vamos trabalhar por isso? Você já tem esse grupo organizado, vocês já estão nas universidades do país inteiro, porque eles estão registrados nas universidades já do país inteiro, essa UJL, União, Juventude e Liberal, sei lá que raio. Mas, enfim, vocês já estão aí cadastrados, né? O que eu preciso agora? Eu preciso que vocês nos ajudem a encontrar conservadores, para a gente poder fazer alguns grupos que sejam conservadores, até para existir a contraposição, ainda que seja numa coisa meio tesoura, assim, da esquerda, mas à direita, entendeu? Para que a gente consiga formar este grupo e pleitear, tá? Que tenhamos os mesmos benefícios que esses desgraçados do lado de lá têm. É óbvio que quem for conseguir ou contar desse pessoal e conversar e dialogar, a primeira coisa que eles vão falar é, não podemos usar dinheiro público. Aí vocês, por favor, que é conservador, que está com a consciência em dia, olha e fala, vocês viram o Partido Novo? Vocês viram a MBL? Vocês estão mais próximos aí dessa turma, né? Então, por que é que eles agora entenderam que não adianta esse discursinho? Porque o lado de lá não vai parar. O que eu quero fazer, na verdade, não é fazer com que o governo despreenda 30 para eles e 30 para a gente. Se o governo despreende por ano 30 para eles, eu quero arrancar 15 deles. Então, eu quero que o governo dê 15 para eles e 15 para a gente. Então, eu acho que daí vocês vão começar a, primeiro, tirar um pouco de munição da arma que os caras têm lá, tá? E municiar um pouco a gente aqui. E se a Bin tivesse nesse vídeo, olha só, Bin, munição, essas coisas que ele está falando aqui, é só retórica argumentativa, tá? Ninguém está falando efetivamente em munição, de fato. Falando de retórica argumentativa e de maneira a se travar a batalha ideológica saudável e necessária para o ambiente democrático. É isso, Ítalo. É isso, Ítalo. É isso, Ítalo.